Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo De um pesadelo Que voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivei mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivei mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estivei mal Sou um dia de sol Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Pai Pai Jesus consertou A fortaleza Pai Jesus consertou Pai